Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início à nossa aula de Geografia? Por favor, olha só! Peguem o livro e vamos abri-lo lá na página 41. Nós iremos fazer uma breve revisão do que eu aprendi e iremos começar uma unidade nova, a unidade 8, que vai falar sobre os lugares e os ritmos da natureza. Bom, primeiro, lá na página 41, na unidade 7, turminha, nós aprendemos que posso brincar utilizando apenas o meu corpo. O meu corpo, pessoal, é uma máquina incrível, né? A gente pode correr, a gente pode pular, a gente pode nadar, a gente pode saltar com o nosso corpo, fazemos coisas maravilhosas, não é verdade? O nosso corpo também, eles têm dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, combinado? Use palavras como na frente, atrás, direita, esquerda, em cima, embaixo, dentro e fora, para localizar objetos e pessoas e também lugares. Olha só! Quando nós estamos brincando, existem crianças que estão brincando na nossa frente. Se for uma corrida, por exemplo, Ah, eu sou o primeiro, atrás de mim tem mais crianças. Ou, Ah, eu estou em terceiro lugar, na minha frente temos mais duas crianças, certo? O caminho que faço todos os dias até a escola se chama itinerário. Ou seja, esse caminho, pessoal, que vocês percorrem da casa de vocês até na nossa escola, ele se chama itinerário e ele também pode ser alterado, certo? Nem sempre fazemos o mesmo caminho todos os dias, não é? Tudo o que vejo depende do meu ponto de vista. Se eu estou olhando, olha só, eu estou olhando, sabe para onde? Para o nosso parque. Eu vou dar até uma voltinha com vocês. Olha só! Olha lá o parque, pessoal! E aqui é o nosso refeitório. Vendo? Agora não tem ninguém, né? A gente está aqui sozinha na escola. Então, pessoal, tudo depende do nosso ponto de vista. Eu posso olhar tanto o parque de assim, ou eu posso ir subir até lá no ensino médio e olhar o nosso parque lá de cima, certo? Igual nós vimos no nosso livro. Combinado, turminha? Bom, nós encerramos a nossa unidade 7. E agora nós começaremos uma nova unidade, a unidade 8. Olha lá! Olha que alegria que está essa criança, hein? Unidade 8. Os lugares e o ritmo da natureza. E os ritmos da natureza, certo? A natureza, turminha, é imprevisível. Ora, está aquele... Ah, e aquele calor. E depois pode vir uma chuva. Ou o tempo pode ficar cheio de nuvem, ficar aquele tempo escuro, cinza. Então, precisamos ter respeito pela nossa natureza, não é? Vamos lá! Os ritmos da natureza. Página 44. A natureza está em constante mudança. Quando olhamos para o céu, percebemos que ele não está sempre do mesmo jeito. Verdade! Ora, a gente olha. Olha, o céu está lindo! Vou mostrar o céu de hoje para vocês. Olha lá! Vamos ver se dá para vocês enxergarem. Hoje o céu está azul, sem nuvem nenhuma, não é verdade? E aí, como é que está na casa de vocês? Também está um dia lindo, como aqui? Bom, às vezes o céu está azul, outras vezes está coberto por nuvens, que não é o caso de hoje, não é? Essas mudanças observadas no céu interferem no comportamento dos seres humanos e dos outros elementos da natureza, como as plantas e os rios. Essas mudanças podem acontecer ao longo de um dia ou ao longo do ano e podem determinar os afazeres do dia a dia, como a alimentação, o tipo de roupa a ser utilizada, a prática de esportes e também podem causar alterações na paisagem dos lugares, como o aumento do nível dos rios ou a seca. Pois bem, turminha, olha só, quando a gente vai sair, nós temos que observar como é que está o tempo, não é verdade? Se está um tempo quente, eu vou colocar uma blusa, aquele agasalho bem quentinho? Não, não é? Eu vou sair utilizando roupas leves e quando está, ai, está muito frio aqui, o que eu tenho que vestir? Eu tenho que vestir um agasalho para que ele possa me aquecer, não é verdade, turminha? Então isso, também o nosso modo de vestir depende de como está o tempo. Quando chove bastante, o nível dos rios, ó, aumenta, não é? E quando está aquele tempo seco, que faz dias que não chove, a graminha fica toda tristinha, não é? Ai, mas basta, vai vir uma chuva e ela volta, linda e verde. Mesmo há tempos atrás, né, alguns dias atrás, a grama estava bem seca, porque faziam alguns dias, não é? Alguns meses que não chovia e aí começou uma chuvinha bem gostosa, algumas vieram acompanhadas de bastante vento, não é? Mas, conseguiu o que? Recuperar a nossa graminha, a nossa natureza, as plantas que estavam sem sentir a chuva, né? Sem receber a aguinha da chuva, elas estão todas felizes e verdinhas novamente. Apresentou, assim, nesse tempo de seca, muitas queimadas, não é? Muitos incêndios. Isso não é legal, né, turminha? Isso destrói a natureza, tadinho dos animais que vivem naquela mata, naquela região que pegou fogo. Ainda bem que choveu. Bom, então, olha só, vimos que o céu nem sempre está do mesmo jeito. Como o céu está representado na imagem anterior? Olha só, pessoal, como que o céu está representado aqui? Hein? Ele está com muitas nuvens? Está escuro? Está parecendo que vai chover? Ou está iluminado? Está um tempo claro? Está um céu sem nuvens? Vamos fazer? Já, já, eu volto com a correção. Mas, antes, vamos também realizar atividades da página 46. Mas, vamos antes ver a página 45. Construindo conhecimentos. Eu estou nesta página aqui, ó. No lugar onde vivemos, há variações nas condições climáticas, como o sol, a chuva, neve, temperaturas altas ou baixas, ventos fortes ou fracos. Essas condições influenciam diretamente a vida das pessoas. Foi o que eu disse para vocês algum minutinho atrás. Olha só, pessoal. Se está muito frio, nós temos que o quê? Que nos agasalharmos para sair, não é? Se está chovendo, eu posso sair na chuva? Não, né? Eu preciso o quê? Ou usar uma capa de chuva para me proteger, ou usar o guarda-chuva. Essa pessoa aqui, ó. Ela está indo estudar ou está indo trabalhar e ela está, ó, protegida com o guarda-chuva dela. Já essa família aqui, ó, tem sol, mas pela roupa que eles estão usando, mostra que deve estar um pouquinho frio. Nossa cidade de Ribeirão é uma cidade, ó, muito quente e, ultimamente, está fazendo um calor muito gostoso. Bom para piscina, não é? E também bom para a gente usar roupas mais frescas, roupas mais fininhas, não tanto roupas, assim, de frio, aquelas roupas fechadas, não é? O clima está muito gostoso. Bom, agora, olha só, lá na página 46. Vento, pessoal, olha só, o vento é o ar em movimento e podemos perceber esse ar quando sentimos a brisa em nosso rosto ou quando vemos os galhos da árvore balançando. Turminha, me fala uma coisa, vocês conseguem ver o ar passando assim na nossa frente? Não, né? Nós não conseguimos enxergar o ar, mas nós percebemos o ar através do quê? Olha só, quando ele balança a folha das árvores, quando ele balança, né, os nossos cabelos, ele sai assim, ó, fazendo aquelas loucuras nos nossos cabelos. Agora, olha só, tem um vento bem fraquinho passando por aqui, mas eu não consigo enxergá-lo, eu consigo percebê-lo. Será que é? Olha só, olha aqui, ó, vamos enxergar uma plantinha balançando com o vento, olha só. Olha só, vendo, ó, essa plantinha, ela está, ó, balançando, o ventinho está passando por aqui, embora a gente não consiga enxergá-lo, a gente consegue perceber na natureza, certo? E agora, iremos realizar uma outra atividade, lá na página 46. Na imagem a seguir, vemos um festival de pipa. Você sabe quais são as condições do tempo para que a pipa possa voar? Muito fácil, não é, pessoal? Olha aqui, ó, aqui eu tenho várias pipas coloridas e é um festival internacional de pipa que é realizado na Itália. São pipas coloridas que enfeitam o céu. Dois, como é possível identificar a presença do vento ao observar a imagem a seguir? Então, as árvores estão todas, ó, estão todas balançando, não é? Como que nós podemos perceber a imagem do vento aí? Vamos fazer o seguinte? Vocês vão fazer essa atividade, vão dar uma pausa no vídeo e eu estou indo lá para a sala de aula para nós fazermos a correção. Vamos lá, turminha? Caprichem aí que eu já volto. Olá, turminha! Eu voltei, então, para fazermos a correção. Olha lá, na página 44, vimos que o céu nem sempre está do mesmo jeito. Como o céu está representado na imagem anterior? Nesta imagem aqui, ó. Então, olha só, o céu, ele está azul com sol e poucas nuvens. Já na página 46, na atividade número 1. Na imagem a seguir, vimos um festival de pipas. Você sabe quais são as condições do tempo para que a pipa possa voar? Ah, eu sei! Essa daí todos sabem, não é? Ou para que a pipa possa voar, é preciso o quê? Precisa ter vento para que a pipa possa voar. Ou seja, sem o vento, a pipa não consegue voar, não é verdade? Ai, ai, ai! Mas quando nós estamos fazendo uma pipa, ou quando estamos soltando pipa, nós temos que tomar muito cuidado. Não podemos utilizar aquela linha com o cerol. Ela é muito perigosa, certo? Vocês são alunos conscientes e não, nem pensem em usar isso, hein, turminha. Socorro! Agora, número 2. Como é possível identificar a presença do vento ao observar a imagem a seguir? Eu coloquei assim. É possível identificar a presença do vento observando a direção para onde as folhas e os galhos se inclinam. Olha só, turminha, olha só. Está vendo a imagem? As folhas, as árvores, né? Estão todas inclinadas. Por quê? O vento está passando, não é? Olha só. Sentiram o vento aí? Pois bem, é uma brincadeira, tá bom, meus amores? Bom, eu vou ficando por aqui. Depois a gente se vê, bem? Em outros vídeos. Até mais, turminha!